Teu som Teu som Quero escapar Y despertar Sin saber Mi tiempo Quero respirar Sin nunca Regresar Y quiero vivir Quero existir Sentiré En silencio Ya no quiero Hablar Solo quiero Encontrar Un día de paz Con las calles No tengo Y mil sueños Que se fueron Mil historias Que se hundieron Como barcos Que se pierden En el mar Quero escapar Y despertar Y despertar Sin saber De el tiempo Quero respirar Sin nunca Regresar Y quiero vivir Quero existir Sentiré En silencio Ya no quiero Hablar Solo quiero Encontrar Un día de paz Quero escapar Y despertar Sin saber De el tiempo Ya no quiero Hablar Solo quiero Encontrar Un día de paz Un día de paz Un día de paz Un día de paz Yo solo quiero Escapar Quero escapar Nunca regresar Y yo no quiero Nunca regresar Quero escapar Ya no sabía Arran más El tiempo No regresar Solo quiero Estar Sin acción Puedo ser tu sol Imagínate Que puedo volar Y todo puedo hacer Que seré tu luz Y la brisa que ilumina Na 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 Y hasta el final Puedo navegar Puedo recorrer Puedo despegar En una noche Ser Quero todo hacer Y llevarte hasta la cima Encima Sin despertar Ni bajar De esta estrella fugaz Que en su luz Vuelas tú Viajando en un cielo azul Sin dudar Ni esperar Solo hay tiempo Para amar Una vez Y otra más Hasta que este sueño Acabe en el nado Yo sé Que mañana No estaré En la nada Y que esta estrella No nos dejará Jamás Y sé Que de noche Sacaré Mi espada Iremos juntos Hasta el más allá De noche De noche Y otra más Y otra más Hasta que se sueñe Acabe Sin despertar Sin despertar Sem dúvida Despertar e baixar De esta estrella fugaz Que em sua luz voas tu Viajando de um céu azul Sem dúvida E esperar Só há tempo para amar Uma vez e outra mais Até que se suene a cada menina Sem dúvida Eu quero morir de novo mil vezes Depois de nós dois, não há uma palavra Já nada queira, só uma lágrima Depois de morir por ti, eu preciso Já nada queda, já nada nos queda Eu quero morir de amor, que adivina Se quiser morir de amor, que seguir Agorizando entre os braços Não digas palavras, que serás Llega o vento Não queras jogar o fantasma que nunca se vai Quero que salga de novo o sol ao invierno Talvez deveria dormir sin despertar Eu não posso continuar com este jogo Não quero morir de novo mil vezes Depois de nós dois, não há nada queira Só uma lágrima Depois de morir por ti, eu preciso Já nada queda, já nada nos queda Eu quero morir de amor, que adivina Se quiser morir de amor, que seguir Agorizando entre os braços Depois de nós dois, não há nada queira Só uma lágrima Depois de morir por ti, eu preciso Já nada queda, já nada nos queda Eu quero morir de amor, que adivina Se quiser morir de amor, que seguir Agorizando entre os braços Depois de nós dois, não há nada queira Não há nada queira Poder ouvir de amor, que adivina Destruindo toda a ilusão Já não quero falar, não quero pensar Não há nada queira Eu posso imaginar Que ao fim te irás de meu lugar Se há alguém mais, não posso nem pensar Que já nada queda Se foi nosso amor As calles desiertas sem luz e sol Se foi o color de amarte Já nada queda de nosso amor Miro e já não estás, não há a quem falar Já a lua e já não queda mais Puedo recordar em aquele lugar Quando nos miramos ao passar Sem ti não há mais, só o final Sem ti não há mais, só quero chorar E é que já nada queda Se foi nosso amor As calles desiertas sem luz e sol Se foi o calor de amarte Já nada queda de nosso amor E é que já nada queda Se foi o calor de amarte Já nada queda de nosso amor Já nada queda de amor Se foi o calor de amarte E é que já nada queda Se foi o calor de amarte Se foi o calor de amarte Se foi o calor de amarte Na, 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 na Mírame, que ensafia a donde llegaré Tómame, no hay suelo, ya adónde caer Ven, lévame del dolor Que está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Tómame, que el mundo se vino a mis pies Llévame, que hoy ya no me quiero esconder Ven, llévame del dolor Que está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Dame un beso, algo que me haga sin regresar Y llorar en tus brazos al final Que aún hay tiempo para rescatar Ven, llévame del dolor 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 Recuerdos que llevo en la piel De noches frías del ayer Tu sombra quemó mi fe No existe hoy No existe hoy Nada que perder Solo quiero ver la noche pasar Y así la oscuridad Y arrancarme este infierno Solo quiero tu mirada Que avanza en la luz del tiempo Déjame gritar No hay vueltas frías 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 Meus sonhos, meus sonhos que se apagaram com o sol Sem ninguém e sem nada que me ilumine o coração Só quero ver a noite passar e assim na escuridão e arrancar este inferno Só quero a tua mirada que avance na luz do tempo Deja-me gritar, te lairá matar, podré comenzar, llegar hasta o final Deja-me volar, no voy a llorar, te lairá compensar, podré ir hasta o final Que nada ya nos puede pasar Que nada ya nos puede pasar Deja-me gritar, te lairá matar, te lairá compensar, podré comenzar, llegar hasta o final Deja-me volar, te lairá compensar, podré ir hasta o final Deja-me volar, te lairá compensar, podré ir hasta o final Y tal vez mañana seas solo mi ayer Ya ves, yo sé, ya ves, ya ves, lo sé, el tiempo irá escribiendo De luz, de fe, las caes encierto, que entonces giraron la piel E agora veis que outra vez Puedo entrar em um dia a dia Os recuerdos não matam a minha fé Quero ver, quero ver Quero estar e quero ser E em seus braços voltar a nascar E agora vem e tómame Junto a ti eu voltar a nascar Talvez ayer não seja mais que um record E talvez o ayer se borre de nossa pele Talvez, não sei, o tempo me deu tempo De falar, de ver, da luz um sentimento E agora veis que outra vez Puedo entrar em um dia a dia Os recuerdos não matam a minha fé Quero ver, quero ver Quero estar e quero ser E em seus braços voltar a nascar E agora vem e tómame Junto a ti eu voltar a nascar E agora vem e tómame E agora vem e tómame E agora vem e tómame Quero ver, quero ver Quero estar e quero ser E em seus braços voltar a nascar E agora vem e tómame 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 Tu voz, tus ojos, tu mirar Tu sonrisa que no está Que daría por tenerte Conmigo un segundo más Que daría todo por saber Que también pensás en mí Y aunque el viento te alejó E tua cara já não esteja e me quede frente ao mar Ojalá que ao despertar trates de pensar em mim Porque eu não te esqueci E é que tu és tudo para mim Tudo o que tenho eu E sem ti não seguiré vivendo Tu, se é que tu és entender Eu jamais te deixaré Aunque traten de alejar-te de mim Se sou louco, que me importa De alguma forma vou fazer Que me devuelvan de uma vez Uma tarde junto a ti Uma risa, uma foto Uma película depois E uma mañana te diré Como duela o coração De só pensar que estás escondida en un rincón Preguntándote por qué Por que, por que Tu és tudo para mim Tudo o que tenho eu E sem ti não seguiré vivendo Tu, se é que tu és entender Eu jamais te deixaré Aunque traten de alejar-te de mim E sem ti não seguiré vivendo Tu, se é que tu és tudo para mim Eu jamais te deixaré Eu jamais te deixaré Aunque traten de alejar-te de mim Eu jamais te deixaré 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 Legenda Adriana Zanotto